Flaw Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda com o melhor preço da região. Link na descrição. Galera, é o seguinte, estamos aqui no canal do Tio Metrália, estamos diretamente se estendendo aqui da Flaw Games. E esse aqui é o Diego, cara. Ele está trazendo novidades aqui no canal, tá? Com a parceria do canal do Tio Metrália, aonde nós vamos fazer de tudo, galera. Tudo, tudo novo. O que vai ter de novidades aqui? Cara, pra começar o VR, ó. O VR já vai estar ali, daqui a pouco o Tio Metrália vai estar jogando. Todo mundo vai testar o VR aí, primeira mão, hein? Primeira mão, VR direto. Nossa, tem que mostrar também os Arcades Flow lá. É, os Arcades também a gente vai estar trabalhando. A gente está liberando hoje, primeiro dia. Primeiro dia? É. Valorzinho básico aí pra galera que está aqui. Arcade Flow com 8 mil jogos vai sair por 899, galera. 899 pra quem está aqui. Um ano de garantia a Flaw Games. Quem que dá um ano aí? Pergunta aí pra quem que dá um ano aí. Ninguém dá um ano não, galera. Então é o seguinte, vocês que acompanham o Tio Metrália, aqui na descrição vai estar, no vídeo, tá? A gente vai estar colocando na descrição página da Flaw, vamos estar colocando todos os links necessários pra você estar conseguindo o seu Arcade. Também, Xbox X. Isso aí. E vai me encomendar, Fistinho. Vai me encomendar, você é o primeiro. Eu sou o primeiro. O primeiro vai ser meu VR. Eu sou o primeiro na região, vai ser na Flaw Games, no Xbox X. Então, vai lá, pode vir aqui, compra o seu, que é o seguinte, cara, ó, precinho camarada. Foi assim com o Switch, foi assim com o PS4 Pro e agora tá sendo com o VR. Não tem jeito, cara, é aqui na Flaw. Então, galera, a gente vai estar acompanhando o evento aqui junto com o Tio, vamos estar mostrando todas as novidades e daqui a pouco o Tio Metrália vai estar jogando ali, cara. Eu vou ver qual é que é a imersão desse negócio. Mais um detalhe, pode marcar em novembro Free to Play no Xbox X, né? Aqui, aqui na Flaw. Ah, pra gente testar o bichinho aqui, hein? Ô, 4K? Ô, então é aqui, é na Flaw. Quer ver 4K? Quer ver realidade virtual? Quer ver arcade? É na Flaw. Primeiro na Flaw. Então, tá ligado, né? É nóis e vamos acompanhar o evento aí, galera. Valeu, abraço. E aí E aí This ain't the end of me All the things that I could be This is the end of you After all that we've been through This ain't the end of me All the things that I could be This is the end of you After all that we've been through I'd rather wake up next to a stranger Than wake up next to you It's your weekly routine that bothers me Before you hurt yourself, just leave This ain't the end of me All the things that I could be This is the end of you After all that we've been through This ain't the end of me All the things that I could be This is the end of you After all that we've been through I'd rather wake up next to a stranger Than wake up next to you